Coração bate mais forte quando sente a dor Sem brincadeira, hoje aqui estou Na esperança de alcançar um mundo bem melhor Junto com o povo que não está só Lutas por terras Não tem conquista se não corre atrás Bombas e guerras Derrama sangue da nação que não aguenta mais De manhã bem cedo, tá na correria Água gelada na mochila e marmita fria Ora o pai nosso, todo santo dia Trabalha horas pra comprar o pão de cada dia De manhã bem cedo, vejo no jornal Alagamento, choro, chacena policial Desocupamento de comunidade Hipócritas não enxergam essa realidade Gente sem água e sem comida Pessoas ao relento, beco sem saída Sem terra, sem teto, sofrendo opressão Criança no hospital implorando por medicação Idoso e deficiente não é respeitado Tem que pegar ônibus lotado Tem gente que come lixo pra sobreviver Até quando vamos assistir isso acontecer Lutas por terras Não tem conquista se não corre atrás Bombas e guerras Derrama sangue da nação que não aguenta mais Lutas por terras Não tem conquista se não corre atrás Bombas e guerras Derrama sangue da nação Quilombolas expulsados de seus lares e guitares Índio baleado Por fazendeiro covarde Polícia sobe o morro Atira em comunidade Acerta menino Que era menor de idade Pesadelo, Pesadelo Família sofre as consequências É povo brasileiro Pesadelo, Pesadelo Família quer felicidade Vamos então se unir Pra mudar isso aqui O povo quando tá junto o governo teme impedir Pelos nossos irmão Que não lutaram em vão Nessa batalha que existe bem antes da escravidão MTSP, UNICEV, PCC A elite aí desacredita Então não pague pra ver Nós somos a maioria Sistema pode tremer Pode tremer Pode tremer O que a gente quer Condição, dignidade Melhora de vida Faz justiça e liberdade Bota fé no chão E ser respeitado Sem justiça e ilusão Sem ser discriminado Pesadelo, Pesadelo Família quer felicidade É povo brasileiro Pesadelo, Pesadelo Família quer felicidade Bater Lutas por terras Não tem conquista Se não corre atrás Bombas e guerras Derrama sangue da nação Que não aguenta mais Lutas por terras Não tem conquista Se não corre atrás Bombas e guerras Derrama sangue da nação Bater Lutas por terras Gol O que emprestou? Grande